A Prefeitura de Três Lagoas, através do Departamento Municipal de Trânsito, está finalizando um estudo do plano cicloviário da cidade, viu gente? A ideia é que Três Lagoas aumente o número de ciclovias. A intenção, segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, é expandir o número de ciclovias na cidade. Nós estamos terminando, acredito que até o mês de abril, maio, a gente termina o plano cicloviário do município. Nós estamos fazendo levantamento de como integrar a cidade toda. Nós vamos entregar isso, validando com o prefeito, apresentação na câmera, tudo, para a gente começar a executar, para a gente conseguir unir a cidade toda nesse plano cicloviário. São alguns planos que o nosso Departamento de Trânsito, junto com outros órgãos do prefeito, estamos desenvolvendo. Que é o plano cicloviário, o plano de calçadas e o plano de arborização. Em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a nossa própria Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Governo, que tem dado um apoio muito grande lá, com o Leonel, com a Juliana. Eles têm participado disso, para a gente conseguir integrar, para conseguir fazer esses planos. Nos últimos anos, a Prefeitura aumentou o número de ciclovias construídas na cidade. Uma das ciclofaixas que tem gerado questionamentos é a construída na BR-262, mas esta não é de responsabilidade do município. Aqui na ciclofaixa da Avenida Ranufo Marques Leal, tem alguns trechos que estão intransitáveis. Como neste aqui, em que a água está acumulada há dias, não tem um sistema para escoamento desta água e isso acaba dificultando a passagem dos ciclistas. Com o combustível alto, o transporte público ineficiente, por Três Lagoas ser uma cidade plana, o uso da bicicleta é muito apropriado no município. Sim, Três Lagoas tem essa vocação, a gente percebe que as pessoas sempre usaram muita bicicleta e nós com esse plano, a gente quer devolver isso e dar segurança ao ciclista. E além de fazer as rotas, a gente quer prever alguns pontos de bicicletário, para as pessoas poderem deixar essa bicicleta. Porque não adianta a pessoa ir para o centro e não ter onde deixar a bicicleta, nós temos que prever alguns pontos. Então, esse primeiro semestre de 2022, nós vamos trabalhar muito nesses planos. A ideia é que praticamente todas as vias, os principais vias de ligação, têm uma ciclovia, uma ciclofaixa? Não, não é dessa forma, não é uma coisa tão abrangente assim, nós vamos tentar conectar os bairros e não deixar pedaços soltos. A ciclovia vai ter que ter continuidade, a pessoa vai ter a nossa ideia, a pessoa sair de lá em cima do Mais Parque e consiga chegar no Jupiá por ciclovia. A pessoa consiga sair lá do Novo Oeste e consiga acessar o centro da cidade. A gente integra a ciclovia que nós temos. Por exemplo, a própria Filinto Mirar, ela já tem ciclovia do início, só que passou para Clodoaldo Garcia, já não tem a ciclovia. A ideia seria implantar até o final? Sim, quais são as vias que serão implantadas, nós estamos estudando isso aí, para ver onde é possível. O Clodoaldo Garcia é uma via muito complicada. Mas agora, com essa obra aí da Custódio Andrés, com certeza ela vai ter uma ciclovia. A gente tem que fazer alguma coisa para interligar nessa parte mais de baixo aqui, tipo na João Dantas ou na Marcílio Dias, para a gente conseguir acessar a Maria Guilhermino Esteves. Porque a Maria Guilhermino Esteves é uma que já está no nosso projeto. Naquele trecho que ela é uma avenida, a gente fazia em cima do canteiro. A João Tomes, ali no Jardim dos IPs, também, a nossa ideia é que ela tem uma ciclovia em toda a sua extensão, desde a Olinto Mancini até o final dela. E quando ela foi estender ela até ali em frente da Emes, ali, ela já possui uma ciclovia. Nossa ideia é essa, é integrando a cidade toda.